Fala meu querido Balda, grande abraço, muito bom dia, gente amiga, gente querida, bom dia Araraquara, boa semana pra todo mundo, meu vereador, um grande abraço, assessor Zeca, dona Candinha, é a família Balda News reunida nessa segunda-feira. Vamos nós minha gente, vamos nós pra mais uma semana, não tem brasileirão no fim de semana, fica meio esquisito, né? Teve Série B, Série B teve e o Santos é o novo líder, ganhou do Mirassol 3x2, um jogo bem disputado na Vila Belmiro, o Santos teve dificuldades, teve duas vezes à frente do placar, o Mirassol foi buscar e acabou ganhando com o gol do Luan Pérez, zagueiro que tá de volta depois de um período aí na França, na Grécia, Luan Pérez trazido de volta e fazendo o gol da vitória do Peixe. Santos líder, portanto, na competição com 56 pontos, já na contagem regressiva, né? Faltando aí, acho que três vitórias, 56 com 9, 65, o Santos vai tá classificado com certeza e garantido pra Série A em 2025. Vai ficar aí a disputa pelo título, né? O Mirassol 53, o Novo Horizontino 54, perdeu na rodada pro Sport por 3x1 em Novo Horizonte e o Vila Nova encostando, né? Ganhou o clássico do Goiás 1x0, o América Mineiro um pontinho contra o Havaí lá em Floripa, se tivesse ganho, estaria numa posição até melhor, o Sport Recife fortíssimo, né? É, vai ficar aí, né, Balda? Eu acho que o Santos e o Novo Horizontino não vão deixar escapar e aí Sport, Mirassol, acho que o Sport também não vai deixar escapar, acho que vai ficar a quarta vaga emocionante, Mirassol, é, o Vila Nova, o América Mineiro, o Ceará que ganhou da Ponte Preta 1x0, acho que a briga tá por aí, sem dúvida nenhuma, a briga tá por aí na Série B do Campeonato Brasileiro. E lá embaixo, infelizmente pra nós do estádio de São Paulo, né? É, o Botafogo deu uma respirada, é, ganhou quatro pontos nos dois últimos jogos em casa, ganhou do Guarani 3x2 e empatou com o Operário 0x0 em Ribeirão Preto. Eu acho que Guarani, infelizmente, vai pra Série C e pode ter a companhia de mais um Paulista se o Ituano não reagir. E aí, Brusque, CRB, é, Pai Sandu, que tá escapando, Chape, que tem que ficar de olho, enfim. Essa é a situação envolvendo a parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro da Série B, que teve rodada normal neste final de semana. E na Série C começou a disputa pelo título, né? O Volta Redonda ganhou o primeiro jogo do Atletique 1x0, tem o jogo da volta agora lá em São João Del Rey, pra definição do campeão brasileiro da Série C. Pra nós, o que vale é que a locomotiva, a nossa querida ferroviária, já garantiu o acesso e vai disputar a Bezinha no ano que vem. Balda, vou ficando por aqui, hein? Tô melhorando um pouquinho, o garganta ainda dá umas falhadas, mas vamos seguindo, vida que segue. Boa semana pra todo mundo, gente, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.